Lula, Lula, Lula Pessoal, é o seguinte, ó Como o nosso presidente é do povão Ele vai no meio da galera pra tirar uma foto Pessoal, todo mundo aí, ó Levanta o título aí pra gente Todo mundo levanta o título pra ficar bonito na foto É isso aí É a juventude representando É a juventude com Lula Levanta, levanta Pessoal, levanta o título, olha lá pra cima, olha lá É o Elimpa Segura, foi, foi Mais uma, mais uma, mais uma Segura, gente Lá em cima, joga lá em cima o nosso título É o dia da democracia em Heliópolis Nosso queridíssimo Luiz Inácio Lula da Silva aqui com a gente Olha lá pra cima aqui, ó gente, ó Aqui em cima, todo mundo olhando pra cima Aí Boa, fechou Agora vamos sentar, vamos se acomodar Ficar tranquilo, certo? Gente, vamos sentando agora que a gente vai Organizar direitinho a nossa mesa aqui pra poder bater um papo Entendeu? E é o seguinte, ó Eu sei que eu sou jovem aí, eu tenho uns 22, é isso, Gabriel? 22, 23? É Falaram que eu já passei do tempo aqui Então Eu vou passar o microfone agora Pra juventude Que é a juventude que vai comandar Comandar o evento Então Salva de palmas pro Gabriel E pra Carol Fala aí, juventude Eu quero um grito bem alto E é isso aí, gente Nesse dia tão especial A juventude tá aqui pra representar Isso é muito importante Eu quero agradecer por isso Eu chamo Caroline, pra quem não me conhece Eu tenho 21 anos E eu e o Simba tá aqui pra mediar isso É isso aí, galera Salve, salve Bom dia a todos Eu sou o Gabriel Mais conhecido como Simba Tô aqui Tenho 20 anos E tô aqui pra conduzir esse evento hoje Maravilhoso Quero agradecer aí todos os convidados presentes E A gente vai começar com a intervenção cultural Eu vou chamar aqui a rapper Mariana Palmas pra Mariana, pessoal! Vem pro palco, Mariana Vem pro palco Aqui, vou passar a palavra pra ela, tá? Fica à vontade Bom dia, primeiramente Meu nome é Mariana Tenho 21 anos Faço parte da UNAS há alguns anos Sou ex-educanda do CCA Isaura Tudo que eu sou hoje Eu me dou a UNAS Meu, tudo que eu aprendi Lição de vida Lição como filho Como mãe Que eu já tenho uma filha Espero que tudo que eu aprendi Como criança E aprendi aqui dentro da UNAS Eu possa Multiplicar isso com a minha filha Com o sobrinho E que assim seja, gente Vamos que vamos E é presente pra sempre Vamos que vamos Pare o mundo Que eu tô querendo descer Enquanto mais o tempo passa Mais trabalho é fazer Reeducar e aprender A vida ensina a gente Se tentar nos calar Marielle, presente Polícias matam meu povo Na invasão das favelas Moema, gente Do que se mata na guerra Atmosfera E o clima é propício Enquanto os manifestam A polícia dá tiro Professor agredido E aluno espancado Jogam a culpa na gente Mas é toda do Estado Enquanto alienados Só acreditam na tela Inversão de fonte de valores Gueto batendo panela Sequela Intervenção militar Matando nossos direitos Progressos familiar Quem só quer o melhor Investe em educação Quatro tiros não vão Calar a nossa missão Manifeste-se Na busca de direitos Conteste-se Não te derem respeito Preconceito De quem não aguenta um debate Não Aqui não tá nada bom Manifeste-se Na busca de direitos Conteste-se Não te derem respeito Preconceito De quem não aguenta um debate Não Aqui não tá nada bom Somos vítimas Da injustiça armada Cada mulher negue pobre Que foi assassinada Como tantas outras No nosso dia a dia Querem parar nosso sonho Calar a periferia Eu só queria Sempre fazer o melhor Mandar pro brasileiro Que ele nunca está só Quanto as Lanes Patrícia Genésia Cláudia Ziclês Cadê as Fernandas Melis Melícias Matam no Gueto Luciene Dole as Rústias Indidates E quer se mantém firme Na luta Direito das Mulheres Jessica Paula Luana Cintia Fia Ivana Lídias Marias Negu Guerreiro Eu lego a cabeça Manifeste-se Na busca de direitos Conteste-se Não te derem respeito Preconceito De quem não aguenta um debate Não Aqui não tá nada bom Manifeste-se Na busca de direitos Conteste-se Não te derem respeito Preconceito De quem não aguenta um debate Não Aqui não tá nada bom Obrigado Prazer Te conhecer Entendeu Isso foi uma honra Acredito que várias pessoas Queriam estar no meu lugar agora Assim tão próximo E é o senhor sempre No coração Na alma A família inteira Todo mundo já tá contagiado E é Lula presidente É isso aí pessoal É a cultura É a juventude Mais uma salva de palma Pra Mariana Que ela merece Aí rapaziada Vamos dar continuidade A nosso encontro aqui Eu gostaria de fazer Uma saudação Aos autoridades presentes Gostaria de saudar O ex-senador E atual vereador Da cidade de São Paulo Eduardo Suplicy Que tá aqui presente O professor e economista Aluísio Mercadante A nossa querida Deputada estadual E professora Bebel E ele né O homem O ex-presidente da república Por dois mandatos Luiz Inácio Lula da Silva Palmas E o nosso professor Queridíssimo Haddad 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 E agora né Pra dar uma palavrinha aqui Gostaria de convidar A nossa presidenta Cleide Salva de palmas Pra Cleide gente Que ela merece né Não acredito Quanta responsabilidade né gente Lula Você já faz parte Da nossa história Então Ah tem que ficar aqui Eu sou deseducada né gente Você já me conhece Que eu sou toda Estabanonada Sou pura emoção Graças a Deus Transbordo a emoção E dizer o Lula faz parte Da nossa história Nossa organização Tem 42 anos Nós começamos Como comissão de moradores Esse povo de Heliópolis E você conhece Haddad também conhece Teve o prazer de conhecer Todos esses outros Companheiros Bebel Suplicístico Enfim Todos esses companheiros Sabe Da luta Que esse povo De Heliópolis Tem aqui Do inconformismo Que nós temos Desde o início Nós saímos Do Nordeste Grande maioria Que é daqui São os filhos E o meu neto Acabou de chegar Estava aí Cadê a Rafa Então eu sou Hoje Uma senhora O meu neto lá Tem seis meses Então eu sou Uma senhora Hoje Então é um prazer Estar aqui com a Juventude Eu não vou falar muito Que é vocês Que vão me representar Vocês me representam Eu fiquei aqui Porque performa Que precisava Vocês me representam E dizer Essa organização Lula A gente luta Todos os dias Para sobreviver E você sabe Da história De como é Ser um nordestino Como é Ser um semi-analfabeto De como é Ser uma pessoa Que muitas vezes Não tem casa Não tem o que comer E esse povo A gente não se curva Sabe O vento vem A gente dobra Mas a gente Não se curva E a gente Está esperançando muito A gente quer muito esperançar Essa organização Trabalha com criança Essa organização Trabalha com jovem Com idoso E essa organização E essa organização A essência dela São os movimentos Movimentos LGBT Movimento de saúde Movimento de moradia Movimento fé e política Movimento de mulheres São movimentos E diversidades Que a gente tem Na nossa sociedade Para quebrar Esse preconceito Porque nós Fomos marcados Para a gente Não ter vida Para a gente Não viver Mas nós somos Seres humanos Empoderados Coletivamente Porque aqui A pauta é coletiva Desse povo E eles vão me representar E dizer mais uma coisa Eu não posso Deixar E tem meu presidente Fundador dessa organização Nosso presidente De honra Sabe Lula A gente também Tem um presidente De honra E é esse cabra bom Aqui Que me ensinou A ser gente Sabe Ele e a companheira dele A Genésia Que ela está Não está aqui Mas ela está vendo No Youtube Ela pediu O Youtube Do Lula Oficial Para ver lá Ela está com a gente Também E tantos companheiros Que tombaram Aqui na nossa luta Cidinhas Simones Isauras Minervinos Tantos que tombaram Nessa luta Dona Antônia Dona Edith Tantos tombaram Nessa luta Por a gente Querer Uma favela Mas uma favela Que esteja sempre Na luta Uma favela Que se orgulha De ser Um bairro Educador Aqui a gente Tem as escolas Também Bom meu companheiro Não é rapidinho Obrigado Viu Não precisava Tanto Que eu sei Que o Lula Ele deve ter Uma agenda Hoje grande Eu só queria Falar uma coisa É de ver O sentimento Desse povo Das pessoas Que estão aqui Eu estou vendo Companheiros aqui Fica de pé É Você É Sabe Que saiu De um projeto De adolescente Da UNAS Hoje é o homem Que ele é Lutador É uma coisa Transformadora Transformadora Mas eu vou terminar Logo Eu não tenho muito O que falar Eu estou com muita emoção Depois de tudo Que fizeram Com a gente A ideia Venceu A ideia Está presente Essa ideia Vai continuar Porque É o grito Dos nordestinos Sabe De todo Do povo do sul Do norte Do oeste Que está pedindo A volta Dessa ideia É esse povo Que está aqui Que a maioria São nordestinos Aqui do outro lado Sabe Para ver A ideia Saiu Prenderam ela A ideia Ficou presa Olha o que aconteceu As motos Estão acabando É É duro Os pescadores Estão ferrados Porque tem as ovas A época das ovas E E tinha um salário Para cada pescador Para não ir pescar Porque eles tinham Criança Tem filho Tem esposa Tem aluguel Muitos E estão lá Nesse momento Em Maceió Em Maceió Numa terra Chamada Jiquiá da Praia E Lagoa Zeda Que eu quero mandar Dar um abraço Para as companheiras Que estão sofrendo Mas vocês Acreditem Eu sei que vocês Já acreditam Nessa ideia Porque ela É a única Coisa que nós temos Tiraram tudo de nós Prenderam a ideia Mas ela está aqui No meio de nós Isso é um orgulho Obrigado Que Deus abençoa Viu Valeu Viva Helio Viva Unas Viva o Lula O Haddad Governador É isso Bom gente Depois da gente escutar Dessas pessoas Que são reflexo Para a juventude São pessoas Que são essenciais E que sempre ensinam Muito para a gente Principalmente a gente Está aqui na Unas A juventude De Heliópolis Toda A gente quer agradecer Por todas essas palavras Estou muito grata Por isso E eu também queria Oi? Beleza Bom gente Já que é para falar De juventude Já que é para escutar A juventude Agora eu quero chamar Esse menino Que é super especial Super incrível João Victor Para falar Do projeto Observatório De olho na quebrada Eu quero uma salva De palmas para o João Lindo 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 Ai é o galão Galão Lindo Deixa a minha cola Tira a máscara Tira a máscara Bom dia! Bom dia, quebrada. Vocês estão bem? Como vocês estão? Estou um pouquinho nervoso, para falar a verdade. É a primeira vez que eu falo para um monte de gente. Eu vim aqui apresentar... Eu vim aqui apresentar para vocês um projeto muito legal. O nome dele é De Olho na Quebrada. É um projeto aqui da comunidade de pesquisa e levantamento de memória. Esse projeto surge com uma parceria da Unas com a Open Society, em busca de dados. Estou um pouco nervoso, mas vai dar certo. Em busca de dados que nenhuma quebrada tem. E Heliópolis, como a maior quebrada de São Paulo, carece muito desses dados oficiais. Então, De Olho na Quebrada, ele surge para ver e levantar esses dados, para ampliar a voz da nossa comunidade. E a gente gosta de falar muito dessa palavra, ampliar, porque a gente não dá voz para ninguém. Todo mundo tem a sua própria voz e a gente só amplia essa voz da quebrada através dos dados. E aí eu queria falar um pouco também do que a gente fez, das vertentes do projeto. O projeto tem duas vertentes. Uma é o levantamento de dados. Então, a gente fez pesquisa sobre violência policial, a gente fez pesquisa sobre alimentação na quebrada, sobre a internet, sobre o direito da mulher trabalhadora do lar, diarista. E esses projetos, esses dados, conseguiram levantar muita coisa para a UNAS. E aí a gente ajudou a arrecadar mais de, não sei quantas cestas, mais de 40 mil cestas, distribuir pelo Heliópolis. Com esse projeto, a gente conseguiu arranjar emprego para duas diaristas que participaram das nossas pesquisas. A gente conseguiu mostrar que Heliópolis não é o lugar mais perigoso de São Paulo, que nem a mídia pinta, que apareceu quando teve o soldado, a morte do soldado patrocina aqui. E isso, e mais... E nesses tempos de eleições, a gente, muito preocupado com isso, porque a gente sabe que é um tempo que a juventude tem para mudar tudo, a gente está fazendo uma campanha. Não sei se vocês viram que ali tem Bora Voltar Quebrada, lá na frente, não sei se tem também o negócio, está todo mundo com vocês com o título de eleitor. E aí eu queria deixar um convite. A gente fez uma pesquisa, a gente descobriu que 55% do pessoal aqui da Quebrada não tem título ainda, mas 94% eles querem tirar esse título. E eu queria fazer um convite para vocês, para vocês colarem aqui na UNAS. A gente vai estar até o dia 3 de maio, tirando o título de todo mundo. E até agora a gente tirou 160 títulos? Mais de 60 títulos, Quebrada. Então, por favor, vamos se conscientizar aí, votar esse ano. E é isso aí. 60 títulos foi só no primeiro dia. É, não. 60 títulos foi só no primeiro dia. A gente está fazendo isso umas duas semanas. A gente passou de 100 já. A gente vai fazer na região, a gente está fazendo também. Então, procura nós no Instagram. Se você quer que a gente faça um mutirão na sua quebrada, eu estou vendo que tem gente aqui da região inteira, não só de Heliópolis. Se quiser fazer uma parceria, estamos aí. É isso aí. Lula, estamos juntos, mano. A Quebrada vai ser muito mais feliz com você, mano. E, gente, superimportância isso que o João falou. Eu quero mais uma salva de palmas. Porque, gente, a juventude tem que lutar. Porque lá para frente, vocês estão ligados, né? A gente quer direito e a gente quer respeito. Não é porque a gente é daqui da comunidade, que a gente não merece isso. A gente trabalha e a gente luta. E a juventude tem que estar junta para isso. E, gente, eu queria só dar uma reforçada. Eu queria mais uma salva de palmas para o Chico Macena. Para o doutor Ariel e para a Gleice, a presidente do PT. Bom, gente, já que o Lula está aqui, a juventude está na Quebrada, está representando. Eu e o Simba, a gente quer falar um pouco sobre como que é ser jovem na Quebrada. É isso aí, rapaziada. Para mim, um jovem negro de 20 anos, né? Ser jovem nessa comunidade, senhor presidente, é algo desafiador, de verdade. Todos os dias eu me deparo com um desafio diferente aqui na Quebrada. Mas esse trabalho da Unas, que é maravilhoso, né? E amplia a nossa voz todos os dias. E esse trabalho que atua de ponta a ponta na comunidade está sendo visto. E a sua presença aqui hoje é uma amostra disso. Para falar um pouquinho mais sobre a juventude na comunidade, eu gostaria de chamar a Jade, que é uma integrante do movimento negro. Só um pouquinho que eu vou até você. Só um pouquinho. Jade, 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 Jade. Ai, gente. Posso? Para. Tá melhor. A Malhuma é muito grande. Está representando a juventude negra de Heliópolis. Meu nome é Jade. Eu sou educadora social aqui dentro da Unas. Eu faço parte, sou coordenadora do movimento negro de Unas. Então, hoje estar aqui representando essa juventude é muito importante para mim. Acho que falar um pouquinho das mazelas, de como o jovem preto está sendo morto, de como o jovem preto está tendo que sustentar a sua família, teve que sair da escola. Ainda mais após um período pós-pandêmico, né? A gente está enfrentando diversos desafios todos os dias. Então, eu acho que o senhor, vocês, são a esperança para a gente voltar a ter comida no prato, a acessar a escola, a acessar outros lugares, ser representante não só dentro da comunidade, mas atingir lugares bem maiores. Esse é o nosso sonho. A gente não quer ser representante só aqui dentro, lutar só por aqui dentro. A gente quer chegar em lugares muito grandes, porque o mundo precisa ver a gente. Nós construímos esse país. Nós, negros, a favela vem da comunidade, ou a favela vem da Senzalas, né? É fruto das Senzalas. Então, a gente ajudou a construir esse país. Então, nós queremos ser representantes. Nós não queremos mais uma Marielle. Nós não queremos ser mais uma. Nós queremos que todos cheguem. E chegamos juntos. Então, vocês são a esperança. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje estou grávida, né? Então, é por mim, é pela comunidade, é pela minha filha, e é por todos nós. Jad, obrigado pelas suas palavras. Eu acho que todo mundo está muito contemplado com tudo que você falou. Você é parte e você é representatividade para mim e para a comunidade negra, toda isso. E agora, gente, para falar um pouco sobre a situação da juventude, do movimento LGBT. Eu quero chamar a... Espera, só um minuto. Eu quero chamar a Lara Manoela para passar um pouco de informação para vocês. Obrigada. Cadê a Lara? Ela foi lá na... Obrigada. Cadê o barulho? Cadê o barulho? Barulho para a Lara! Tem minha máscara para a foto. Melhor. Bom dia, gente. Eu sou a Lara. Eu sou assistente social do projeto Violência que não entra, não. Sou coordenadora do movimento LGBT, da UNAS, há seis anos. E, para mim, enquanto mulher trans, na comunidade, é um desafio contínuo. Desde o estudo, desde o acesso, desde a educação, acesso à saúde, sabe assim, cuidados necessários que todo mundo consegue acessar. Mas, para a gente, enquanto LGBT, não. é sempre um desafio para a gente conseguir manter um atendimento, para a gente conseguir espaços de trabalho, para que a gente consiga... Desculpa, gente. Para que a gente consiga oportunidades, sabe? Então, assim, só quem vive sabe. Sabe? Porque a juventude, ela está em todo o espaço. Ela vem desde a infância e, principalmente, para as pessoas trans. As pessoas trans, elas são as que mais sentem o desemprego, a fome, a falta de acesso à educação, a falta de oportunidade. E, para encerrar, eu gostaria de agradecer ao seu governo, porque, graças ao seu governo, nós conseguimos ter um olhar para nós. É isso aí, gente. Muito obrigado, Lara. Arrasando sempre. Queria mandar um salve para o nosso camarote ali em cima. que está acompanhando aqui. E, para falar sobre a situação do desemprego na quebrada aqui, eu gostaria de convidar Fernanda Macedo, que é educadora do projeto SPVV e militante do Movimento Fala Jovem. Salva de palmas para a Fernanda, gente. Fernanda! 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 Bom dia, gente. Eu estou um pouco com vergonha, porque é muita história aqui. Olhando para essas pessoas, a gente vê uma história de luta e representatividade muito grande. E eu queria dizer que o meu presidente, ele vem na quebrada falar com a juventude. Ele está aqui. desde quando o Bolsonaro se lançou, eu nunca vi ele descendo uma vez na periferia. Nunca. Então, aqui, o Lula vem. O Lula vem, ele, para falar com nós, de cara a cara. E eu queria dizer que a juventude da periferia, ela resiste. Todo dia é uma luta diária, porque é uma luta para conseguir espaço, é uma luta para conseguir acesso, é uma luta pelo transporte. E aí, a questão do emprego também entra também, né? Porque como é difícil o jovem da periferia conseguir emprego? Porque, primeiro, não tem acesso à informação, ele não consegue se preparar, ele não consegue ter acesso a um ensino bom, porque as escolas já estão sucateadas, que também é uma reforma para que isso aconteça. E aí, vai para a preparação também, o jovem não consegue ter o mesmo espaço que os boyzinhos ali de São Caetano têm. Então, é uma resistência diária, né? E o desemprego da comunidade é contínuo, porque a gente não tem acesso, não tem políticas públicas que olham para a gente, a gente não... A partir do momento que o nosso currículo chega e bate lá, que é uma das suas... Está lá, né? Heliópolis, já é barrado, esse aqui não vai entrar, né? Porque é preguiçoso, não vai vir trabalhar, é sempre taxado como pior. E aí, sobre o quê, né? O tráfico, ele sempre abraça, ele não coloca exigência para contratar, né? E aí, o que sobra é a criminalidade para a nossa juventude, né? E eu queria dizer que eu sou muito orgulhosa de ter tido um espaço aqui nessa instituição, que ela olha para a gente e ela dá oportunidade e ela nem exige nada, ela só dá espaço. Para que assim a gente consiga falar, a gente consiga se colocar e a gente consiga aprender, que é o mais importante. Porque a juventude necessita de educação e de oportunidade para se formar, para conseguir emprego. Só isso, gente. É um prazer, Lula, de ter aqui com nós. Fernanda, muito obrigada pelas suas palavras. Bom, gente, eu queria dar um salve para aquele camarote que está bem ali. É para a gente ver, né? Quem não está aqui, mas está lá de fora. O pessoal está aí fora, na porta da Unas, assistindo do telão. Quem está participando das lives, presente, comentem, compartilhem, porque é isso que a gente tem que fazer na nossa comunidade. disseminar educação e informação de qualidade. É isso, gente. E agora, para a gente falar um pouquinho sobre a situação da cultura aqui na comunidade de Heliópolis, né? Também quero chamar a educadora social e atual. Mudou o nome? Bom, gente, eu quero chamar a Jéssica para falar um pouquinho sobre. Jéssica, cadê você? Caroline? Caroline? Houve um equívoco? Pode ir. Gente, bom dia. A Jéssica também representa pra caramba. Bom dia, está aqui também. Mas vamos aí. Gente, eu sou educadora social na Biblioteca Comunitária de Heliópolis. Quem não conhece, está mais que convidado para ir lá conhecer a biblioteca. Gente, eu sou uma pessoa nascida e criada aqui na comunidade de Heliópolis e na minha adolescência eu encontrei a biblioteca e lá eu descobri o universo da leitura, do teatro, da dança. Gente, a biblioteca tem muitas ações culturais e é uma referência de cultura aqui dentro da nossa comunidade. E, gente, através desse universo que eu descobri lá, eu tive contato com obras que são exigidas no vestibular para entrar nas grandes universidades que a gente tem públicas nesse país. E, através da biblioteca, sem cursinho pago, eu entrei na Universidade de São Paulo, que é a USP. Gente, não foi um caminho fácil. Às vezes a gente fala que aqui é um bairro educador e tem gente que não entende como isso acontece. Isso acontece de mãos dadas com a cultura. E, assim, eu sou imensamente agradecida porque eu sou fruto desse governo. Eu entrei na Universidade de São Paulo pelo Enem, pelo SISU. E a gente tem que ocupar os nossos espaços, tem que produzir pesquisas, a gente tem que ser reconhecido. A luta que a gente está fazendo aqui durante tanto tempo tem que ser reconhecida dentro dos ambientes das universidades porque nós somos importantes e estamos fazendo história. uma coisa que é importante dizer é que estamos num momento de muita vulnerabilidade, então, da continuidade de todo esse trabalho que está sendo feito até esse momento. Por exemplo, temos aqui a Rádio Comunitária de Heliópolis que é reconhecida do Brasil inteiro. Temos aqui a Biblioteca Comunitária de Heliópolis e, gente, precisamos de políticas públicas que garantam a permanência e a continuidade das ações que são desenvolvidas na comunidade de Heliópolis e dentro da Biblioteca Comunitária de Heliópolis porque a biblioteca ela auxilia na educação que acontece, aliás, dentro dos CCAs, dentro das creches, as crianças têm contato com contação de história, aprendem a fazer teatro, têm iniciação musical, então é uma educação diferente e está de mãos dadas com a cultura. Eu gostaria, então, de agradecer e deixar essa reivindicação que é o nosso puro exercício da nossa democracia e que eu fico muito feliz e satisfeita de poder fazer esse exercício neste ambiente. Muito obrigado. Muito obrigado, seu presidente. Gente, bora votar, bora tirar o título. É isso aí, rapaziada. Gostaria de mandar um salve aqui para o movimento hip-hop que está presente, Negro Lipão. Palmas, palmas, palmas. Professor China. Palmas, palmas, palmas. E meu mano aqui, parceiro, Igor Nova Safra. É isso, gente. Como a Caroline falou, a arte salva aí. Ela está presente. Eu já trabalhei na Biblioteca Comunitária de Heliópolis e posso garantir para vocês que é um trabalho maravilhoso, é um trabalho lindo feito com essas crianças aqui da comunidade que estão no CCA, que estão nas ruas de Heliópolis. E se você não colocou seu filho ainda para fazer alguma atividade lá na biblioteca, só falar com a Ângela, ela está ali, vá até ela e coloque porque a arte salva, viu? E agora, para falar um pouco da situação das mulheres na quebrada, eu gostaria de convidar aqui para dar uma palavrinha a Maiara Esteves, que é contadora e coordenadora do movimento de mulheres. Palmas. Bom dia. Bom dia. Com o ter nervosismo aqui na frente é quase uma missão impossível, né? Mas eu vou tentar. Desculpem aí a voz embargada, mas não tem jeito, né? É muita honra. Meu nome é Maiara, eu faço parte da coordenação do movimento de mulheres de Heliópolis e região, ao qual estou tendo a imensa honra de representar nesse evento que é tão importante para quem acredita na transformação do país. Eu estou aqui com a missão de falar da situação das mulheres. E, antes de mais nada, é muito importante dizer que as mulheres aqui sempre estiveram à frente de todas as lutas por garantias de direito e que elas se mantêm firme, apesar desse cenário caótico de retrocesso. além de todas as limitações que atingem a população de uma forma geral como a fome, o desemprego, a falta de moradia digna, o acesso limitado à educação de qualidade e à saúde precarizada, nós, mulheres, ainda temos que lidar diariamente com a insegurança de circular pela cidade, com o julgamento de uma sociedade machista que insiste em nos definir por conta da nossa roupa, da forma que falamos ou da forma que nos comportamos. Além de tudo isso, temos que lidar com o aumento crescente dos casos de violência de suas diversas formas e com o feminicídio. Realmente não é fácil ser mulher. Mas, apesar de tudo, a palavra que ecoa por aqui é resistência. sim, nós resistimos e vamos continuar lutando para combater toda e qualquer forma de opressão e trabalhar para empoderar cada vez mais meninas e mulheres para acompanharem a gente nessa luta para romper com essa estrutura machista que tenta o tempo todo nos silenciar. Vamos continuar lutando. Viva a luta das mulheres e muito obrigada. É muito lindo a gente ver isso, não é, pessoal? Pessoas que são espelho para a juventude. O projeto Observatório de Olho na Quebrada mostrou muito isso na pandemia, antes da pandemia e nesse momento agora que a gente está vivendo também. a gente viu que a juventude precisa de ajuda e a gente fez isso levantando dados porque, né, se a gente só for falar às vezes não dá certo, né? A gente levantou dados e mostrou que a gente precisa de políticas públicas o jovem precisa de auxílio e de ajuda e de incentivo. Como que um jovem trabalha que nem um lascado ajuda a família se estressa o psicológico do jovem abalado e ele vai ser aprovado numa universidade pública? Como que acontece isso, gente? Né? Pessoas que têm condição são treinadas para estar lá dentro. A gente não. A gente luta para estar lá. E ainda quando a gente está, vamos dizer que deu de graça, mas a gente sabe que tudo isso que a gente faz é luta, né? A gente tem um movimento de mulheres, a gente faz ações e nessas ações a gente vê por que uma mulher tem vergonha de pegar um absorvente? Por que um homem tem vergonha de fazer um teste rápido de HIV, né? A gente vê muito isso. Eu sou coordenadora do projeto Heliópolis Investindo na Vida, um projeto, tá? Se vocês se interessarem, depois falem comigo, vai ser uma honra ter vocês juntos. Um projeto que aborda a educação sexual sobre prevenção do HIV AIDS e as ISTs na comunidade de Heliópolis. E a gente sabe, a UNAS, ela auxilia a Heliópolis, mas a UNAS também auxilia a região de Heliópolis. A UNAS não está só aqui, a UNAS está em vários lugares. A UNAS é grande. E eu queria falar o nome dos lugares que a UNAS auxilia também, né? Porque tem gente que acha que a UNAS só está aqui, mas a UNAS, ela é bem grande. A UNAS auxilia também a Vila Moraes, o Jardim São Salveiro, o Parque Bristo, Vila Brasilíndia, Água Funda, Boqueirão e o sítio Cataguará. Bom, gente, agora, já que eu falei sobre tudo isso, eu queria chamar a jovem Sabrina. Ela é estudante da UFABC para falar um pouquinho sobre a educação na quebrada. Aplausos. 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 Gente, bate mais uma vez, palma para a Sabrina, ela merece. Oi, bom dia a todos os jovens aqui presentes. O meu nome é Sabrina, eu tenho 21 anos, na verdade, eu estou a menos de um dia para completar 22. Então, eu considero o maior presente desse ano ser convidada para falar com vocês de um fato tão caro e tão importante para a nossa comunidade que é a educação. A educação como pilar de transformação e de reconstrução, não só daqui, que não é à toa chamado de bairro educador, como do Brasil todo. Isso porque, desde o golpe midiático, jurídico, e que a gente sofreu em 2016, a educação vem passado pela ofensiva mais violenta já vista. seja por estudantes que estão sendo reprimidos, seja por docentes, seja pelas próprias instituições de ensino. Isso porque, a meu ver, a educação tem esse traço, esse teor emancipatório, criador e libertário. E, para um governo de traços tão autoritários como a gente tem visto hoje, a liberdade do povo é um perigo. Então, como que a gente pode mostrar aos jovens que eles podem transformar todo esse ódio, toda essa revolta em algo que vai transformar a realidade deles dentro e fora das comunidades? Porque nós sabemos que a educação, ela nos vai dar melhores empregos, a educação vai dar melhores remunerações para a gente. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que se submeter a trabalhos muito mais precários, justamente porque a gente é posto à escolha de ou dedicar anos da nossa vida, quatro, cinco anos dentro do ensino superior, que não é fácil de entrar, não é fácil de entrar, nos é negado esse espaço que é elitizado, é branco, ou colocar comida rápido no prato. Eu sou filha de nordestinos, os meus pais, eles não foram alfabetizados. E, sendo um relato pessoal, meu, o Bolsa Família me ajudou muito a colocar comida no prato. Se hoje eu curso bacharelado em políticas públicas na Universidade Federal do ABC, que foi criada na gestão do governo Lula, que é o berço do sindicalismo brasileiro, foi justamente por políticas transversais, que levaram a educação a todo o resto, seja na área da saúde, seja na área de renda, seja na área da segurança. Então, eu agradeço muito por isso. Não teve felicidade melhor na minha vida do que ter o meu nome na lista de aprovação dos vestibulares do país. E a escolha da Universidade Federal da BC foi justamente por conta da história que ela carrega. Como a gente vai transformar o ódio dos jovens em educação? Esse é o nosso desafio. Eu me identifico com a missão da UNAS justamente por isso. Bora votar quebrada? É só um dos vários movimentos que está acontecendo do Observatório de Olho na Quebrada, do qual eu faço parte com muito orgulho com outros 11 jovens. Stephanie, Dinha, Letícia, Raíssa, Clara, Saraiva, Rafael, Léo, João, Simba, Carol. porque esses jovens são educadores também, são pesquisadores. E a gente sabe que com a nossa pesquisa a gente vai transformar aqui. Eu sou um indivíduo só, mas junto com esse grupo e com o apoio institucional de pessoas que estão colando aqui na nossa comunidade é sem precedentes. Eu agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui, eu agradeço muito pela oportunidade de ter ingressado no ensino superior graças às políticas de uma gestão tão democrática quanto essa. E eu agradeço muito a oportunidade de falar com vocês. Em nome do Observatório, em nome da UNAS, em nome dos educadores do CCA, das educadoras da CRECH, das escolas. Eu agradeço muito todos, todos, todos vocês. Palmas para a Sabrina! Vai lá, vai lá, vai lá, Sabrina! Obrigada. É isso aí, gente. Heliópolis, um bairro educador, né? A fala da nossa queridíssima Sabrina é muito importante. Tudo passa pela educação e a gente está vendo aqui hoje, né? Todos esses jovens reunidos aqui é uma prova disso, que a educação é a chave e é o caminho que a gente precisa para lutar. Queria mandar um outro salve aqui para o Braz, que é vice-diretor da UNAS. Quer dar uma palavrinha, Braz? Quer dar uma palavrinha? Quer dar uma falada com o pessoal aqui? Quer falar? Quer falar? Dá um oi aqui para esse povo bonito, né? Eu estou muito feliz e emocionado por todos vocês estarem aqui e pelo fato de a gente estar com esse grande homem, que é o Lula. E Heliópolis vai ajudar essa nação ter uma pátria educadora, com certeza. Aqui a gente tem hoje três escolas presentes. Campos Salles, Gonzaguinha e Abraão Huck. que terça-feira eu vou passar o dia numa escola estadual, vou falar com mais de dois mil alunos que vão ajudar a gente nessa construção do bairro educador e construir a cultura da paz em Heliópolis. E a gente espera que no final do seu governo, que vai ser de oito anos, a nossa pátria seja realmente uma pátria educadora. E que toda escola tenha uma ação que vá para além das suas paredes. Queria pedir uma salva de palmas também para a diretora do Gonzaguinha, a senhora Marília. Também uma salva de palmas para a Cufa e para o Ratatá, que está aqui presente. Salva de palmas para eles. E já que o assunto é educação, né, na verdade sempre foi educação, vamos dar continuidade aqui. Gostaria de chamar uma representante da escola da região, a Daniela da Silva, que é aluna do Campos Salles e representa a comissão mediadora da escola. Palmas para ela, gente. Barulho! Oi, gente. Bom dia. Meu nome é Daniela, eu tenho 14 anos e eu sou estudante da Campos Salles. E a nossa escola, ela é uma escola com projeto diferenciado, né? A gente sempre visa escutar muito os estudantes, é uma verdadeira república. E, assim, a gente sempre escuta todo mundo, tenta sempre pensar no melhor para todo mundo. Só que a gente sempre sentiu falta de um verdadeiro profissional da saúde mental na nossa escola. E eu sei que isso não é um problema só da Campos Salles, é um problema de toda a comunidade. A gente precisa estar bem mentalmente e fisicamente para lutar pelo que é nosso, né, pelo que a gente merece. Só que a gente sente muita falta disso. A gente precisa de uma... de instituições mais fortes, mais preparadas para receber a gente. E a gente não tem isso. A gente sente muito um déficit de profissionais, da saúde mental, para os jovens. Não só para os jovens, mas para todo mundo aqui da comunidade. Só que não tem, né? A gente precisa disso. A gente precisa disso para lutar pelos nossos direitos. A gente precisa estar bem, tanto fisicamente, que é um problema que a gente também tem, mas também mentalmente. Todo mundo aqui é forte, todo mundo aqui é capaz. Mas, obviamente, todo mundo junto, todo mundo preparado, a gente consegue chegar na sociedade que a gente tanto sonha. Mas, enfim. Obrigado. E é isso aí, gente, para dar continuidade, eu também queria dar um salve para a Moniara, representando a literatura, a poesia. A Flora MC também, também quero uma salva de palmas para ela. Também queria dar uma salva de palmas também, gente, para a Yasmin, que está representando a Ação Comunitária. E agora, gente, para falar um pouco sobre a moradia em Heliópolis, eu quero chamar o Luciano para passar esse aprendizado para vocês. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Luciano, mas a maioria conhece como o Rato. Sou conselheiro tutelar aqui do Sacomã, sou coordenador do movimento de moradia, estudante de serviço social. Primeiramente, antes de fazer qualquer fala, gostaria de agradecer a Cleide, a Unas, pela oportunidade de estar aqui. Essa transformação de pessoa que eu sou hoje é graças ao trabalho da Unas e ao trabalho do Lula. Essa transformação que eu venho sendo, chegando onde eu estou, é graças a vocês. E hoje eu venho falar de esperança e sonho, porque a moradia é o sonho. Heliópolis hoje veio do sonho da casa própria, e essa luta ainda continua até hoje. Foi transformada milhares de famílias graças ao seu trabalho, e a gente continua na luta. Eu já fui para Brasília, já fui para Atos, já fui para vários lugares, e continuo com essa esperança. Muitas famílias aqui foram transformadas graças ao PAC, que veio aqui, transformou a quebrada, tirou onde tinha o córrego, canalizou, veio também o dinheiro do governo federal, veio o Minha Casa Minha Vida e transformou milhares de vidas. Eu, quanto coordenador, ainda pago aluguel, mas eu sei que eu tenho a esperança e o sonho que eu vou conseguir a minha casa. E assim como muitos da quebrada. E tem muitas pessoas hoje dentro da comunidade que têm a sua casa insalubre, que não têm condição, e que hoje perdeu a esperança por causa do atual governo que a gente tem. Porque não consegue sonhar, não vê para onde sair. E hoje, com o senhor vindo aqui, reacende a esperança nos nossos corações e de muitos e milhares de pessoas. Assim como eu também sou filho de nordestino, que meu pai conseguiu a casa dele, conseguiu o sítio dele, graças ao trabalho do PT, que deu esperança, que deu oportunidade. Eu também tenho o sonho que, no seu governo, eu vou conquistar a minha casa também, como muitos companheiros que não estão aqui dentro, que estão aqui fora, estão espalhados pelo Brasil inteiro. E essa é a esperança que o senhor nos traz. E eu sou difícil emocionar, como conselheiro tutelar, a gente lidar com as situações mais difíceis do dia a dia. E a gente consegue se manter firme. Tem meus companheiros aqui, a Indira, a Mariana, o Gil, que são conselheiros junto comigo, que estão na luta aqui também. Mandar um abraço para eles. E, assim, é importantíssimo que o senhor saiba que o seu plano de governo é a nossa esperança. Que o seu lugar é o nosso sonho. E que o senhor vai estar junto com a gente. E, com fé em Deus, dia 1º de dezembro, vamos estar lá junto com o senhor, lá em Brasília. É isso. Eu queria apresentear ele com a camiseta do movimento, para não esquecer. O Oliópolis está com você. Oliópolis está com você. Oliópolis está com você. Está o Haddad? Está beleza. Então, eu vou passar ele primeiro. Oliópolis está com você. Eu quero tirar uma foto também. Ei, ei. Olha a Heloísa fazendo dela ali, mexendo dela, viu? Gente, essa garotinha, quando ela ficou sabendo que o Lula ia vir para cá, ela ficou no meu pé, ficou no pé da Cleide, ficou no pé do João Miranda e todo mundo. E agora ela está falando para o meu pé que eu quero tirar foto com o Lula. E eu, calma, ela deu a volta ali e conseguiu, gente. O Caio também, aí. Salva de palma para essas crianças também. Gente, para dar continuidade, eu queria também dar uma reforçada, né? Já falei os lugares que a UNAS atende, são muitos lugares. Como eu disse, a UNAS é grande. E a UNAS também atende com centro LGBT na região sul e em Santo Amaro também. Eu queria uma salva de palmas para isso. E agora, gente, para brilhantar mais ainda esse evento incrível, eu queria escutar um pouco o Haddad, para falar um pouco com a gente, para ensinar mais ainda, gente. Bate palma! Estou muito feliz em estar aqui, em Heliópolis, lembrar da Cleide e do João, que são veteranos aqui na organização dessa gente bacana. Aprende-se muito aqui, presidente Lula. Janja, Gleisi, aprende-se muito aqui em Heliópolis. E eu vou falar uma coisa para vocês de coração. Alguns sabem aqui que eu dou aula de ciência política na Universidade de São Paulo. Uma das coisas que a gente ensina já de lá na ciência política é o significado da palavra democracia. Mas eu quero dar um depoimento para vocês, do fundo do meu coração. Se alguém quer entender de democracia, tem que vir aqui em Heliópolis e sentar aqui na Unas para saber o que é a verdadeira democracia. Porque aqui a gente aprende o significado concreto da organização de base, da organização social, que a partir de uma construção coletiva, negocia, pressiona, exige do poder público aquilo que é direito, aquilo que está na lei. Sabe conquistar, sabe respeitar, sabe exigir. De maneira que eu nunca vi, estou falando sinceramente, eu conheço muitos lugares do Brasil. Eu visitei com o presidente Lula, o Brasil inteiro, interior, capital, litoral, onde você pensar, eu estive com ele. É muito poucos lugares em que se aprende tanto sobre organização popular como aqui em Heliópolis. Não é à toa, Lula, que o melhor céu da cidade foi construído aqui, foi entregue pela nossa gestão aqui em Heliópolis. Tem tudo dentro. O primeiro bairro iluminado com lâmpada LED de São Paulo foi aqui em Heliópolis. Eu me lembro, quando a gente veio inaugurar, a gente veio de noite, tinha que vir de noite inaugurar a lâmpada LED, porque a lâmpada acende à noite. Então tinha pouca gente na inauguração, mas a gente queria ver o reflexo daquilo. E a gente não veio no primeiro dia. A gente veio depois que o bairro todo estava iluminado. E uma mãe me pegou pela mão, uma senhora já, uma pessoa, sei lá, dos seus 50, 60 anos, e ela falava, Haddad, eu queria muito te agradecer essa lâmpada. Eu falei, o que mudou na sua vida? Ela falou, eu não tenho mais que esperar a minha filha no ponto de ônibus para levá-la para casa. Ela chega e ela vai para casa segura, porque ela consegue enxergar o rosto das pessoas que estão vindo no contra-fluxo, ela se sente mais segura. E eu estou dispensada de ficar no ponto esperando ela chegar. Essas pequenas coisas são conquistas na educação. Isso aqui é um bairro educador para valer. Isso aqui é um slogan. É um bairro educador para valer. É um bairro que tem uma organização que educa as pessoas para a política, para a cidadania. Agora, eu queria dizer para vocês que o que mais me emociona aqui no reencontro com Heliópolis, com a Unas, é que eu sei que está acontecendo uma revolução silenciosa no Brasil pela educação, quando eu ouço o depoimento da juventude daqui do bairro falando do ProUni e do Sisu e dizendo o que isso transforma a vida deles e a vida da comunidade a que eles pertencem e a qual eles não renegam. É muito importante as pessoas daqui da comunidade terem acesso à Federal do ABC, terem acesso à Universidade de São Paulo, terem acesso ao Sisu, terem acesso ao SESPRO-Uni e não perder os seus vínculos, não perder suas origens e saber o que o país espera delas. Como a primeira geração, o filho do trabalhador, como a gente diz, o preto, o pobre, periférico, chegou a uma universidade de qualidade e vai retribuir para o país todo aquilo que ele está recebendo depois de lutar por esse acesso e por essa permanência nos estratos mais elevados da educação. Não existe projeto nacional de gabinete. Não adianta contratar em Harvard um projeto para o país. Ou esse projeto é elaborado pelo próprio povo, isso só é possível com acesso à educação, ou ele não vai sair do papel. Então, o que eu acredito piamente, mas acredito profundamente, que esses programas que deram acesso às comunidades, chegar às universidades de todo o país, é o que vai radicalizar a transformação dos territórios. É o que vai aprofundar a democratização e o acesso a direitos. É o que vai fazer a diferença. Essa juventude de hoje é a que vai transformar o Brasil para valer. Esse povo aí não perde por esperar. O Lula está chegando, mas do lado dele, não atrás dele, está chegando uma juventude para valer, vai mudar o Brasil. Viva a Neópolis! Queria uma salva de palmas para a Grace Hoffman, que é a presidente do PT, que está presente aqui hoje. Ela vai dar uma palavrinha para vocês, tá, gente? Bom dia! Uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa manhã na comunidade Heliópolis. Quero saudar aqui a Cleide, o João, por nos receber na UNAS, agradecer toda essa mesa aqui em nome da Carol, do Zimba, companheiros, companheiras que estão aqui, Suplicia, Bebel, nosso presidente Laércio, que está aqui também, Mercadante. Uma alegria imensa. E, claro, o Haddad, o presidente Lula e a Janja. E eu queria ser bem rápida, porque eu acho que a gente está fazendo uma coisa muito importante aqui, gente. Nós estamos falando sobre política, sobre voto, sobre título de eleitor. Tudo isso que a gente ouviu aqui, os nossos companheiros falarem, da necessidade das mudanças, das oportunidades que nós queremos, nós podemos conquistar. Mas, para isso, nós temos que votar. O voto é a nossa arma. Não é a arma da violência, não é a arma da destruição, não é a arma do ódio. O voto é a arma da construção, o voto é a arma da mudança, o voto é a arma da esperança. Por isso, é muito importante a gente conscientizar o povo, sei que já é um dever o voto, mas conscientizar o povo de ir para a urna, de votar e fazer a mudança. E a nossa juventude. Por isso, não tem coisa mais importante até o dia 4 de maio, para a gente atingir tudo isso que nós queremos aqui, do que fazer campanha para a nossa juventude tirar o título de eleitor. É muito importante, gente. Sei que vocês já estão fazendo, mas a gente precisa conversar com o pessoal. Tira o seu título, que a juventude pode fazer a diferença nessa eleição. Aliás, eu não tenho dúvida, quem vai fazer a diferença nessa eleição são os jovens, as mulheres, os pretos e as pretas, porque nós vamos mudar o que está acontecendo hoje no Brasil. Então, gente, era isso que eu queria deixar como recado para vocês. Vamos ter foco e vamos tirar o título de eleitor, porque é isso que vai fazer com que a gente possa fazer a transformação do Brasil. E eu não tenho dúvidas nenhuma, Lula será o próximo presidente da República, com essa juventude e com o povo junto na rua. É, gente, está emocionante ver esse encontro aqui. Mais um salve. Queria mandar um salve para o Bruno Ramos, do Funk nas Comunidades. Um salve de palmas para o Bruno, gente. Está ali no cantinho, ele está ali. E agora a gente vai abrir para duas perguntas da plateia. A Indira, que é do Conselho Tutelar, e o Igor, que é do Levante Popular, uma salve de palmas para ele, gente. Bom dia. Estou nervosa pra cacete, não estou me aguentando. Bom dia, presidente. Bom dia, galera. É um prazer enorme poder falar aqui e dizer que eu, Indira, sou assim como a Bárbara, como a Rafaela, como... Putz, agora eu perdi o nome de todo mundo, mas os filhos da Genésia, do Geraldo, do João, de todo mundo, a Aline. Nós somos filhos de uma luta. A gente andava por essa quadra sem nem saber falar, enquanto os nossos pais faziam militância. E hoje, quem de nós tem filho, tenha certeza que os nossos filhos estarão aqui, enquanto nós fazemos a nossa militância. Essa luta, presidente, essa luta é o que mantém a gente vivo. E tem esperança de dias melhores, mesmo quando a gente não tem o que comer, mesmo quando a gente tem que ficar andando a pé até o nosso trabalho, porque a gente não consegue pegar um transporte público, até quando a gente tem que ficar horas e horas a mais na escola para estudar na biblioteca. É essa a luta. A gente precisa, a gente já tem isso de você, você é essa esperança que tem um nome, que tem uma cara, que fala arrastado, que fala Obrigado, companheira. Você é essa pessoa incrível, que mora dentro da gente. E que é essa ideia que o João fala. E eu queria só passar aqui para agradecer a todos vocês, agradecer os mais velhos que nós, agradecer aqueles e aquelas que nos educaram nos CCAs, nas creches, que somos filhos dessa quadra, dessa UNAS, do presidente desse país, da educação que o senhor proporciona. Eu queria falar rapidinho, eu sei que ninguém mais tem paciência, porque todo mundo já escutou isso, mas eu fiz um negocinho, um texto, um poema, qualquer coisa. É assim, eu vi isso aqui, era tudo barro, tinha uns ônibus e um esgoto aberto bem ali. Eu sabia que era sonho realizado, bem antes do hábito da minha mãe cair. Ela era freira. E de domingo a todas as feiras, era a luta das mulheres de Heliópolis, fortes e guerreiras. Eu vi o barro sumir, vi as paredes serem derrubadas e a construção detecte subir. Em 2014, o Haddad apareceu aqui e eu disse, bota uma faculdade para o povo daqui. E está ali, Unicel Heliópolis, para que através do conhecimento o povo possa resistir. História de luta cheia de mulher, homem, criança, fé e axé. Eu estou vendo isso aí. Político contra o povo tem que levar ovo. Se tentarem nos derrubar, a gente constrói tudo de novo. Porque educação é a revolução. Sai de casa, vai para a rua e desliga a televisão. E queria deixar aqui um abraço para todos os meus companheiros de todos os movimentos, para a população LGBT, para a população preta, dizer que eu sou fã de verdade do Observatório da Quebrada, que essa galera faz um trabalho incrível aqui. E mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para a minha irmã e para a minha sobrinha. Eu posso tirar uma foto com o Lula? Pode? Um real para você, Indira, viu? Ai, caralho. O Igor vai falar agora, né? Faz barulho! Faz barulho! Lula, Lula, olê, 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 olá, Lula, Lula, Lula. Bom dia, bom dia a todas e todos. Bom dia, juventude. Bom dia, mesa, essa mesa maravilhosa ao presidente Lula, ao Haddad, a todos e todas que estão construindo esse ato lindo, maravilhoso. É muito difícil fazer uma fala, depois de tantas falas muito boas, depois de uma fala da Indira, que joga todo mundo para cima. Mas eu queria demonstrar o meu sentimento nesse momento, de muita alegria, depois de 23 anos vivendo aqui em Heliópolis, e ir conhecendo essa história de luta. Eu posso dizer que hoje eu faço parte dessa história e vou dar passos nessa história de luta, votando esse ano pela primeira vez no nosso futuro presidente Lula. E isso, para mim, é uma coisa que me deixa muito emocionado. crescer aqui, ouvir essa história, ouvir o que Lula fez para essa comunidade, ouvir o que Haddad fez para essa comunidade. E isso é o que representa a juventude hoje. Eu acho que não só eu estou assim, eu acho que estou. Muita gente aqui vai votar pela primeira vez, e vai votar pela primeira vez o nosso presidente Lula. estar nesse sentimento de grande emoção, de fazer parte dessa história. Então, eu só queria agradecer mesmo, falar que o Levante Popular da Juventude está aí, está aguerrido na luta. Construímos um cursinho popular durante dois anos aqui em Heliópolis. Voltaremos agora, pós-pandemia, desse processo de retorno às atividades presenciais. E queria agradecer a Unas também, que estamos sempre aí na luta, construindo juntos várias atividades, vários projetos com a juventude aqui em Heliópolis. Obrigado, gente. Gente, agora eu queria passar a palavra para a Bianca para falar um pouquinho sobre o movimento Fé e Política. Bom dia, gente. Bom dia, eu sou Bianca, sou uma das coordenadoras do movimento Fé e Política, sou assistente social no Serviço de Medida Socioeducativa do Sacomã. Estou muito feliz em estar aqui, até mesmo pela oportunidade de falar um pouco sobre o movimento Fé e Política, movimento esse que abraça, que acolhe, que é unido, que está junto. E um dos nossos maiores objetivos é a busca pela fé. Independente de como você é, independente do que você busca, nós estamos juntos. Obrigada por tudo, obrigada por este momento. E muito obrigada, Lula. Eu estou muito emocionada em poder estar aqui. Obrigada. Bom, gente, eu não poderia deixar de chamar essas três pessoas que são muito especial para a gente aqui do observatório. Querendo ou não, o observatório representa a juventude aqui em Heliópolis. Eu queria uma salva de palmas mais bem grande para o Reginaldo. Gente, para quem não conhece esse cara, ele é uma máquina. Desculpa a palavra, mas o Reginaldo é foda. Parulho para o Reginaldo. E ele é jovem também. E, gente, eu também queria chamar o nosso educador, que desde que chegou, sempre traz esperança para a juventude, principalmente para a gente de Heliópolis. Eu queria uma salva de palmas para o nosso educador, Aloysio. Obrigada. Gente, é isso que a gente precisa, de pessoas como o Aloysio e como o Reginaldo, que levam a esperança para a juventude, que explica para a gente tirar a bunda do sofá e viver, sabe? E ver, e também para a juventude. Gente, desculpa. Bom, gente, o Aloysio e o Reginaldo, desde que eu cheguei aqui na Unas, foram as pessoas que sempre me acolheram muito e me ensinaram muitas coisas. E também queria chamar a Dinha, a Fania, a Letícia, a Raíssa, a Maria, o Saraiva, Léo, João, Gabriel, Cauã. Eu queria que vocês viessem aqui na frente mesmo. Para vocês, jovens, que estão aqui presentes, se unir com a gente e mostrar que a gente tem poder. Valeu, valeu. E o João, gente, está ali sentado já, e a Sabrina também. Gente, o observatório, ele levanta dados para mostrar a realidade. Barulho! Deixa eu sair para vocês terem. Lula! Lula! Olê! Olê, 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 olá! Lula! Bom, gente, e agora, né, depois eu falo... Chama também a Regina e o Becadange aqui também, que são fundamentais para a gente. Regina Barra e o Becadange. Gente, eu também queria chamar duas pessoas que são fundamentais para a gente. Regina Barros e Mercadante. Pessoal, agora é o seguinte, ó. Regina está chegando aqui. Essa mulher merece muito barulho. Faz barulho para essa mulher, gente! Ela tem uma frase. Ela tem uma frase que ela fala para todos nós aqui em Heliópolis. Quando ela traz as pessoas aqui, quando ela traz projetos, ela fala assim, Reginaldo, é o melhor do melhor para Heliópolis, e nada menos. Então, Regina e Mercadange, nosso mestre, e falar que também na casa do Mercadange, quem manda é as mulheres, é a Regina, viu? Olha, pessoal, eu quero ser muito breve, porque esse ato foi feito para a gente mandar para o Brasil um recado claro. Só temos até dia 4 de maio para esses jovens que estão sem emprego, sem estudo, enfrentando todo tipo de dificuldade, votar e mudar a história desse país, elegendo o Lula para subir aquela rampa no Palácio Planalto e fazer o país voltar de novo a ter emprego, esperança, saúde, educação. Eu quero terminar dizendo que eu participei da construção dessa quadra. o irmão da Regina, o Chico, que fez o projeto, e a gente foi acompanhando, já são mais de 30 anos a vida do Heliópolis. Isso é uma coisa que dá orgulho, são vocês. Valeu, Heliópolis! Valeu de olho na quebrada, valeu companheiro Aloysio, que está aí coordenando o projeto, o pessoal do Garoto Cidadão e todos os projetos que nós estamos fazendo. E para... É, levanta o pessoal do Garoto Cidadão aí, muito bem, e eu quero saudar também João Miranda e Cleide, que estão sempre à frente disso tudo, e também saudar aqueles que combatem todo tipo de preconceito e exigem da cidadania. Por isso, um grande aplauso para a nossa Gerohana. Aí, gente! Valeu, companheirada, muita luta, parabéns pelo trabalho. E agora chega de discurso, que nós precisamos ouvir é o Lula para falar. Gente, agora chegou o momento, eu sei que vocês estão assinando ela também, né? Gente, agora chegou o momento de chamar essa pessoa que é reflexo e espelho para a juventude de Heliópolis. Uma pessoa que super é essencial. A gente é... Gente, o cara é foda. Eu vou passar as palavras para ele, o nosso querido Lula, e é isso. Eu vou falar daqui porque eu sou baixinho. Se eu ficar lá embaixo, os que estão atrás não vão me ver. Mas eu queria primeiro começar agradecendo o companheiro Luiz Mercadante, porque na segunda-feira a gente estava numa reunião na Fundação Perseu Abramo, e a gente ficou discutindo o que a gente queria falar sobre a questão dos jovens tirarem o título de eleitor. E aí ficamos procurando aonde que a gente iria fazer uma reunião com a juventude. O Aloysio Mercadante pegou o telefone, deve ter falado com a companheira dele, com a Regina, e o dado concreto é que meia hora depois estava decidido que a gente vinha aqui em Heliópolis fazer esse encontro com a juventude. Obrigado, Aloysio. Obrigado, Regina. Obrigado, companheiros que dirigem todas as organizações aqui em Heliópolis. Todo mundo que falou aqui falou que estava nervoso. As meninas estavam nervosas, os meninos estavam nervosos. E eu queria, então, dizer para vocês, eu tenho razão de estar nervoso. Vocês não tinham razão de estar nervoso. Porque, na verdade, vocês não estavam falando com uma pessoa que foi presidente da República. Vocês estavam falando com uma pessoa que quando nenhum de vocês tinha nascido, isso aqui era quase tudo campo de futebol, eu saía de uma fábrica chamada Frismoducar, não tinha 50 centavos para pagar um ônibus, eu saía a pé, lá de perto da igreja Nossa Senhora Aparecida, eu vinha a pé até a Ponte Preta na divisa com São Caetano porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. E com vergonha da minha namorada que trabalhava perto de mim e a gente pegava o mesmo ônibus, eu vinha pelo meio dos campos aqui para não me ver do ônibus. Eu vinha com a minha marmitinha já fedendo azedo porque eu não lavava quando eu comia na fábrica e isso aconteceu anos e anos. Então eu venho aqui hoje com uma cidade, isso aqui não é uma favela, isso aqui é uma cidade. É uma cidade que pode não ter as mansões que viram em outra cidade, mas tem a dignidade que falta em muitos lugares desse país que tem muitas mansões. Tem a educação de qualidade porque vocês são exigentes com aquilo que vocês querem aprender e aquilo que vocês querem dar para os filhos de vocês. Eu acho extraordinário essa elevação da consciência política de vocês porque na idade de vocês eu não tinha consciência política. Eu ainda não tinha. eu aos 18 anos de idade eu só gostava de futebol era corintiano fazia qualquer coisa para ir ver um jogo do Corinthians na fazendinha fazia fazia qualquer coisa para gritar o nome do meu time e ontem só para vocês terem ideia aos 76 anos de idade eu não consegui ver o jogo do Corinthians de raiva eu fui dormir mais cedo porque não é possível o Corinthians empatar com a portuguesinha do Rio de Janeiro não é possível não é possível então eu de raiva fui dormir não assisti o jogo só fiquei sabendo que tinha empatado hoje sem que a Janja visse eu fui ligar a televisão para saber o resultado do jogo porque a portuguesa aos 3 minutos marcou o gol contra o Corinthians outro dia jogando pelas Libertadores aos 50 segundos os caras marcaram um gol no Corinthians eu falei não é possível então eu não vou deixar de ser corinthiano mas já não faço esporte que eu fazia quando eu tinha 18 para ver o Corinthians então eu já vivi muito aquilo que possivelmente os pais de vocês viveram eu saí da Vila Carioca vocês sabem é aqui perto da Vila Carioca morei muito tempo na Vila Carioca eu vinha fazer guerra de momona aqui no hospital Heliópolis quando estava sendo construído tinha muita momona a gente ia fazer guerra de estilingue aqui de momona era uma guerra pesada ou seja eu vi isso aqui crescer vi isso aqui nascer sabe e é com muito orgulho que eu venho aqui tantos anos depois e vejo que vocês transformaram isso aqui num lugar digno num lugar de orgulho num lugar decente para vocês criar os filhos de vocês pode melhorar pode melhorar e se pode melhorar a gente tem obrigação de fazer isso aqui melhorar porque aqui é o cantinho que vocês escolheram para crescer e construir a família de vocês mas a ideia que vim aqui era a ideia de conversar com vocês sobre a importância da juventude participar do processo eleitoral eu até ontem fui procurar notícias sobre a votação sabe voto aos 16 anos da constituinte de 1988 e foi no dia 16 de agosto que nós aprovamos o voto aos 16 anos voto não foi aprovado de forma obrigatória o voto foi aprovado de forma facultativa e o pessoal de extrema direita algumas pessoas que participam igual o pessoal do Centrão hoje eles tinham paura de votar o voto aos 16 anos achando que todo mundo ia votar no PT porque o PT era um partido novo o PT era um partido que tinha sido criado em 1980 então as pessoas achavam que a juventude ia votar tudo no PT eles criaram dificuldade para a gente aprovar o voto aos 16 anos não era só o PT tinha outras fontes políticas eu lembro que o Gilberto Gil não era só um cantor ele era um militante político do PV e ele também sonhava que toda a juventude iria votar no PT no PV outros partidos de esquerda acreditavam que a juventude iria votar nos partidos deles acontece que não aconteceu aquilo que a gente previa primeiro a gente não conseguiu fazer uma movimentação muito séria para que todos os jovens tirassem o título de eleitor a gente não conseguiu porque tinha muita gente que não gostava de política eu mesmo quero dizer para vocês que quando eu tinha 18 anos de idade eu era tão despolitizado que eu dizia eu não gosto de política não gosto de quem gosta de política eu achava que era o máximo dizer isso sabe eu achava que era o máximo porque a gente sempre coloca um monte de defeitos nos outros e a gente não olha os nossos defeitos normalmente a gente se acha pleno de virtudes e olha os outros pleno de defeitos se a gente olhasse para a gente como a gente olha os outros a gente perceberia que há muita semelhança entre nós e todo mundo e a gente precisa ter noção de que se a juventude não participar de política se a juventude não tiver coragem de lutar sabe na idade de 18 19 20 anos é muito difícil a gente mudar o país é muito difícil se as pessoas que querem mudança não querem participar fica difícil ah mas toda política é ladrão o vereador é ladrão o prefeito é ladrão o deputado estadual é ladrão o governador é ladrão o presidente é ladrão o senador é ladrão fica muito fácil falar isso para a gente negar a nossa participação mas se você é uma pessoa politizada se você é uma pessoa que quer mudar o país se você quer melhorar a comunidade onde você mora se você quer mudar a escola onde você mora para dar a ela mais qualidade de educação se você quer mudar a sua cidade você tem que participar então eu digo sempre o seguinte quando você não acreditar mais em ninguém acredite em você porque se você acreditar em você você vai entrar na política para ser o político que você acha que os outros têm que ser por quê? porque a pessoa boa que você quer que os outros sejam está dentro de você e às vezes as pessoas pensam que são boas e não são vamos ver o que aconteceu com um cara que foi deputado aqui em São Paulo chamava mamãe sabe falei pega o discurso dessas pessoas dizendo pega o discurso dessas pessoas durante a campanha porque se você não analisar o histórico das pessoas a vida das pessoas o que que eles fizeram você pode sempre estar colocando uma raposa para tomar conta das galinhas achando que a raposa vai criar as galinhas ela não vai ela vai comer as galinhas se a gente não olha os deputados que a gente vota se a gente não olha os vereadores que a gente vota a gente pode votar de forma equivocada acreditando nas bobagens que se fala pelo mundo eu uma vez falei para o Haddad uma das maiores tristezas que eu tive nesse país era a gente ter o Haddad candidato a prefeito era a gente ter o Charlita candidato a vice do Haddad e o povo de São Paulo votou no João Dória ou seja qual é o critério que induz a pessoa a deixar dois educadores de fora e eleger alguém que é uma pessoa que não tem nem passado nem presente e certamente não tem futuro político porque muitas vezes a gente não discute a gente não quer discutir a gente está desanimado a gente está sabe a gente às vezes culpa os outros pela própria ausência de disposição que a gente tem que ter para lutar então eu queria fazer um chamamento a vocês esse país ele será o que a gente quiser que ele seja eu quando vejo o Brasil eu fui constituinte em 88 mas quando eu vejo o Brasil votar numa figura como presidente que nós temos hoje não precisava ter votado no Haddad ou votado em mim não precisava votasse numa outra pessoa que tivesse qualificação moral que tivesse sentimento de respeito que tivesse sentimento de solidariedade que se dispusesse a distribuir livros e não distribuir armas falar em amor e não em ódio sabe porque nós temos hoje o estimulador do ódio o estimulador da discórdia uma pessoa que não prega nenhum sentimento de paz e vive enganando muita gente boa sabe da igreja evangélica sabe dizendo que ele é o bem ele é o representante de Deus e quem não está com ele é comunista e quem não está com ele é o mal o Brasil nunca teve um presidente tão desqualificado moralmente um cara que não fala em emprego um cara que não fala em educação sabe ele ele não fala em cultura ele não fala em educação ele não fala em ciência ele não fala em ciência e tecnologia ele não fala em escola técnica ele não fala em educação dos jovens ele não fala nada ele se alimenta do ódio que ele e a família dele transmite todo santo dia pelo fake news um presidente que conta sete mentiras todo dia ele não tem nenhum compromisso com a verdade sabe o que ele tem é um compromisso de instigar ele não é capaz de fazer uma passeata ele faz motossiata ele não é capaz de fazer alguma coisa de conversar nunca recebeu nenhuma comunidade nunca recebeu o movimento negro nunca recebeu o LGBT nunca recebeu o sindicato nunca recebeu a UNE nunca recebeu a CUT nunca recebeu nada esse cidadão não recebe empresário não recebe governador não recebe prefeito ele vive num mundo de mentira que ele construiu para chegar à presidência da república esse país o povo tinha aprendido a comer três vezes ao dia esse país o povo tinha alcançado a universidade eu vou dar um dado para vocês tem muita gente que não sabe a história mas eu faço questão de contar sempre o Brasil foi o último país da América do Sul a acabar com a escravidão o Brasil foi o último país a ter independência foi o último a ter o voto da mulher e pasmem foi o último país a ter uma universidade o último você pega a população chilena na universidade é o dobro da população brasileira você pega a população argentina na universidade é o dobro da nossa por que que é o dobro da nossa porque nós fomos o último país a garantir que o povo tivesse acesso à universidade então veja o Peru teve a primeira universidade em 1554 62 anos depois que a América Latina foi descoberta o Peru já tinha sua primeira universidade que até hoje existe é famosa que a universidade de São Marco o Brasil foi ter a sua universidade 420 anos depois por que será que aconteceu isso é porque isso aqui era um país escravista esse país não queria que o povo trabalhador o povo pobre tivesse acesso à universidade a universidade era filho do dono do engenho era dos grandes sabe doutores das pessoas que moravam na avenida paulista sabe quando aqui era paraíso dos donos dos cafezais essas pessoas podiam ir para Londres essas pessoas podiam ir para Nova York essas pessoas podiam ir para Paris podiam ir para Madrid podia ir para qualquer lugar e o povo brasileiro que trabalhava não não ô gente a cabeça do meu pai eu vi meu pai bater na minha irmã porque meu pai dizia que ela não tinha que ir para a escola para aprender SPVK para namorado eu estou falando de 60 anos atrás então esse país na verdade sempre trabalhou para que o povo ficasse desinformado para que o povo não aprendesse para que o povo não fosse culto para que dar diploma universitário para filho de trabalhador para que uma filha de uma empregada doméstica quer ser doutora ela tinha que ser empregada doméstica porque que um filho do pedreiro tem que querer ser engenheiro ele tem que ser pedreiro era assim a mentalidade dessa gente a coisa é tão grave que quando houve a revolução de 32 e os palistas dizem que foi revolução e eu digo que foi um golpe que tentaram dar contra o estado o governo federal os paulistas se rebelaram contra o Getúlio Vargas e resolveram fazer o que eles chamam de revolução constitucionalista de 32 a mentalidade sabe da elite que era fina desse país é tão perverso que eles resolveram criar a USP e evitar que entrasse qualquer universidade federal em São Paulo São Paulo não tinha universidade federal era a USP que é uma senhora universidade altamente qualificada porque como eles perderam a guerra por Getúlio eles falaram nós perdemos a guerra nós vamos ganhar a inteligência desse país e a USP passou a ser o maior centro de formação da intelectualidade brasileira você dizer que estudou na USP era uma coisa chique era um cartão de visita extraordinário e aí nós resolvemos que era preciso fazer faculdade federal em vários lugares do Brasil só para vocês terem ideia nós fizemos universidade federal em Sorocaba fizemos universidade federal em Guarulho fizemos universidade federal em Osasco fizemos universidade federal em Santo André fizemos em São Bernardo do Campo fizemos um curso de medicina em Diadema fizemos um curso de medicina em Santos e fizemos 171 campos avançados pelo país até numa cidade chamada Aquari a 300 quilômetros de Manaus nós fizemos uma faculdade lá sabe por que que nós fizemos isso porque era necessário a gente garantir que todos os brasileiros tivessem o direito de fazer um curso universitário as pessoas não podem ser excluídas de ter acesso à educação pelo berço que nasceram sabe cabe ao Estado garantir que todo mundo tenha a mesma igualdade de oportunidades você tem que garantir que o filho de uma pessoa mais humilde aqui em Heliópolis ela possa sentar no banco da escola com o filho da pessoa mais rica de outra região e vai competir quem for mais dedicado quem for mais quem estuda mais e tem como qualquer outro esporte quem é que ganha medalha de ouro não é o mais bonito não é o mais alto não é o mais rico quem ganha é aquele que efetivamente trabalha mais aquele que treina todo dia aquele que se dedica o que que nós queremos na verdade o que nós queremos é garantir que todos tenham oportunidade que a gente não seja alijado da disputa porque eu nasci negro porque eu nasci nordestino porque eu nasci filho de trabalhador porque meu pai está desempregado porque sabe isso não é motivo de alijamento de oportunidades é na escola que você garante que os seres humanos se superem até um filme maravilhoso A Que Horas Elas Volta da Regina Carvé que era importante se vocês pudessem ver era importante é a história que conta um pouco sabe do Bolsa Família que conta um pouco do que as políticas públicas podem fazer para garantir oportunidade das pessoas então tirar o título de eleitor sabe vence dia 4 então nós temos que fazer as coisas até o dia 3 é a oportunidade de dizer para vocês porque todo mundo fala a juventude é o futuro da nação vocês ouviram isso todo dia a juventude é o futuro da nação mas quando o pai está conversando com outro pai e vocês passam perto ele fala eu não tenho que ficar ouvindo isso não vai para outro lugar porque na verdade não se acredita na juventude as pessoas acham que vocês não estão qualificados para tomar decisões então tirar o título é vocês provarem que estão qualificados não é apenas para escolher quem vocês querem que governe esse país essa cidade vocês escolheram o que decidir da vida de vocês ontem eu ouvi uma história muito engraçada Haddad ontem eu conversei com um desses dessa gente importante do sistema financeiro e ele me contou uma história importante ele fez universidade de economia e aí ele foi trabalhar numa dessas empresas de mercado que vem das ações e ele foi numa corretora e ele foi mandado embora quando ele foi mandado embora ele chegou em casa o pai dele achou que ele não valia nada o pai dele escolhambou ele você só foi mandado embora porque você não é competente aí ele com raiva saiu de casa foi para uma outra cidade montou um pequeno escritório chamou uns amigos para trabalhar e montou um dos maiores bancos de investimento que nós temos hoje no Brasil por quê? porque ele foi desafiado então vocês estão desafiados a provar para o mundo inteiro que vocês podem tanto quanto qualquer outra pessoa vocês só querem a chance de dizer isso outro dia eu fico lembrando o Cafu que foi jogador da seleção brasileira sabe foi o capitão da seleção brasileira vocês sabem que ele foi rejeitado em nove clubes nove clubes depois ele chegou no São Paulo foi treinar na escolinha de São Paulo e virou o Cafu que ele virou esse dia eu estava vendo um menino que joga no Palmeiras que virou sucesso no Palmeiras tem 15 anos de idade esse menino passou pelo Corinthians esse menino passou sabe pelo Santos ele menino passou pelo São Paulo os times não quiseram ele o que o pai dele reivindicava o pagamento de aluguel e o emprego o emprego para ganhar conta quase nada o pai dele deve ser que nem eu quase um sem analfabeto e ninguém deu chegou no Palmeiras do Palmeiras deu e esse moleque já vale hoje mais do que sabe talvez do time do Santos inteiro não é demonstração não é demonstração que o papel do Estado é apenas o de criar a oportunidade o Estado não tem que perguntar ah você é negro ah você é nordestino ah você é estrangeiro você é LGBT você não tem que perguntar o Estado tem que saber que está ali uma pessoa que nasceu neste país portanto é brasileiro e brasileiro e o Estado tem que garantir a ele a dignidade dele estudar e depois garantir o direito dele trabalhar é isso é isso que o título de eleitor faz por isso eu queria que vocês levassem em conta isso sabe nesse instante que a gente está vivendo a gente vai ter que tem uma tarefa muito grande de reconstruir o Brasil o Brasil quase todas as políticas públicas que nós fizemos acabou eu não sei se aqui vocês tinham ponto de cultura sabe ainda mantém ainda mantém sabe por quê porque eles acabaram eles têm ódio de cultura eles têm medo porque a cultura é uma coisa tão revolucionária sabe que eles têm medo eles querem o povo de cabeça baixa eles querem o povo no celular fazendo fake news ouvindo as bobagens que eles falam então nós temos que mudar o curso da história gente e essa eleição agora é uma oportunidade da gente redefinir o Brasil que a gente quer eu nunca me contentei de ver nos jornais que o nordeste era o lugar que tinha menos vestes menos doutor menos universidade era o lugar que tinha mais mortalidade infantil era o lugar que tinha mais crianças que se afastavam da escola era o lugar que tinha mais gente analfabeto falava não é possível será que Deus está castigando o nordeste não o que faltava o que faltava era levar pra lá o que tem nos outros estados é por isso que nós levamos muitas universidades é por isso que nós levamos muitas escolas técnicas porque a história nos ensina que não existe nenhum país do mundo nenhuma experiência no mundo em que um país conseguiu se desenvolver sem investir na educação você tem que investir no conhecimento pra você poder se desenvolver e esse país não investiu o tanto que precisava investir por isso é que pra eles fazer universidade é gasto criar fiéis é gasto criar pro une é gasto colocar muitos alunos nas universidades é gasto pra nós é investimento pra nós colocar um aluno pra se formar colocar uma menina pra virar assistente social engenheira médica dentista sabe o que ela quiser ser qualificar ela profissionalmente pra ela ter importância no mercado de trabalho pra ela poder ganhar o suficiente pra viver dignamente porque esse é o nosso sonho o que que a gente sonha na verdade a gente quer ter uma boa formação a gente quer ter um bom emprego a gente quer morar bem a gente quer ter direito de ter acesso às coisas a gente quer ir num cinema a gente quer ir num teatro não é isso toda mulher quer encontrar sabe um namorado bonito um homem quer encontrar uma namorada bonita ou seja todo mundo quer viver bem todo mundo quer se vestir bem todo mundo quer comer bem eles criaram um mundo em que eles acham que nós gostamos de xepa ah não o pobre só gosta de ir na feira a meio dia pra comprar aquele tomate amassado até ovo amassado de tanto experimentar não a gente gosta de comer coisa de primeira a gente não quer comer pescoço de frango a gente gosta também mas a gente quer comer uma coxa de frango um peito de frango a gente a gente então esse país está no nosso alcance nós já fizemos isso nós já aprovamos a coisa que me dá mais orgulho é quando eu encontro uma pessoa que foi fazer universidade há pessoas que falam assim pra mim ô Lula eu sou a primeira pessoa da minha família que fez universidade eu fui o primeiro filho da dona Lindu que tirou o diploma primário eu fui o primeiro filho da dona Lindu que fez um curso no Senai por eu ter feito um curso no Senai eu fui o primeiro a ganhar mais que o salário mínimo eu fui o primeiro a ter uma televisão eu fui o primeiro a ter uma geladeira eu fui o primeiro a ter uma casa eu fui o primeiro a ter um carro fui o único a ser presidente do sindicato e fui o único a ser presidente da república se eu já fiz guerra de momona aqui no Heliópolis se eu passei tantas tardes aqui 19 horas pra chegar na ponte preta porque não tinha uma moeda de 50 centavos pra pagar um ônibus se muitas vezes eu levei minha marmita não tinha um ovo de mistura era feijão e arroz e eu comi escondido pra ninguém ver que eu não tinha mistura se aconteceu comigo tudo isso eu morava na ponte preta primeiro janeiro que eu passei na ponte preta entrou um metro e meio de água dentro da minha casa sabe você tem que levantar meia noite pra tirar merda que tava boiando pra tirar barata pra tirar rap pra tirar sabe cada lesma desse tamanho sanguessuga grudado nas canelas da gente aí mudei pra vila São José porque era mais alto no ano seguinte teve uma chuva maior mais de um metro de água dentro de casa a sorte é que eu era tão pobre que eu não tinha geladeira mas tinha que ficar tirando as pessoas mais velhas pra levar embora se um cara que passou tudo isso chegou a presidente da república onde é que vocês podem chegar não tem limite não tem limite por isso é que uma das companheiras falou de causa todo mundo tem que ter uma causa eu se pudesse ia perguntar pra cada um de vocês qual é a causa sua porque quando a gente tem uma causa a gente não tem tempo de ficar com preguiça quando a gente tem uma causa a gente não tem tempo de desanimar a gente não quer levantar às 10 horas da manhã quando a gente tem uma causa a gente briga por ela a gente não desanima a gente levanta todo dia motivado e eu sei que cada um tem uma causa eu sei que cada um de vocês tem um sonho e a gente então tem que transformar esse sonho em realidade e a gente pode começar com uma coisa simples tirar o título de eleitor pra gente virar cidadão e cidadã de primeira qualidade eu vou escolher sabe a pessoa que vai me representar na câmara de São Paulo se a gente tivesse uns 30 suplifilar certamente a câmara seria muito melhor do que ela é então eu quero terminar dizendo pra vocês o seguinte olha construam a causa de vocês a história que vocês construíram aqui nessa cidade chamada Heliópolis é uma história tão extraordinária que ela precisa ser contada pra que todos os lugares igual Heliópolis saibam que é possível fazer alguma coisa e essa coisa depende de pessoas pessoas comuns pessoas que já ficaram desempregadas pessoas que sabem o que é a mulher levantar a tampa da panela e não ter nada pra colocar no fogo pessoas que levantam de manhã eu levantava de manhã procurando uma moeda naquele tempo eu fumava sabe o que eu fazia eu ia catar bituca eu morava aqui no jardim patente eu levantava mais cedo pra ir na padaria pegar bituca dos caras que tinham jogado a noite pegava bituca cortava o lugar do filtro pra colocar na boca e o lugar pra colocar fogo e o lugar do fogo eu cortava pra colocar a boca enchia uma cartela de cigarro de bituca você nunca catou bituca é isso quando a gente é pobre porque a gente tá desempregado a gente cata até bituca então eu queria dizer pra vocês o seguinte olha quem chegou aonde vocês chegaram eu queria dizer pra vocês uma coisa quando vocês levantarem de manhã normalmente uma segunda-feira que é sempre o dia pior pra gente levantar que vocês não estiverem acreditando em ninguém ah eu não gosto dessa idade eu não gosto dessa glaice eu não gosto dessa janja o meu pai é atrasado a minha mãe é conservadora não sei das contas ninguém empresta no mundo preste você se movimente se movimente ah todo político é ladrão ótimo todo vereador é ladrão ótimo por que que você não se transforma na boa vereadora e no bom então quando você não acreditar quando você tiver naqueles dias não acreditando em ninguém pelo amor de Deus não deixe de acreditar em você levante você e seja aquilo que você quer que os outros sejam por isso vamos agora vamos agora dizer pra você e pro pessoal que tá no telão assistindo a gente quem a gente conhecer que tem mais de 16 anos de idade e não tem um título a gente vai falar pro cara não entre na do Bolsonaro você não tem que comprar fuzil você não tem que comprar pistola você não tem que comprar bala você não tem que comprar arma tira o seu título de eleitor e dê um tiro sabe nas coisas ruins desse país pra gente poder mudar a história do país gente um beijo no coração de vocês e até a próxima vinda em Lhópolis pessoal muita calma nessa hora é o seguinte ó pedi pra vocês pode ser em pé pode ser em pé então vamos manter em pé aqui ó tô vendo a flor ali nossa reta perceta da região salve todo mundo em pé porque agora a gente vai tirar aquela foto certo todo mundo olhando pra lá Lula também ó pra cá mão levantada mão levantada certo agradecendo aqui a presença do Lula certo dessa equipe maravilhosa e assim ó olê 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 olá Lula Lula olê 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 olá Lula Lula gente é o seguinte ó temos um presente aqui presidente Lula Haddad rapidinho Janja nossa presidência Grace cadê aqui ó e manda ó Lula Lula rapidinho aqui Lula a gente tem um presente pra vocês aqui né é aproveitando mandando um beijo especial pra Genésia né em nome da Genésia do João Miranda da Cleide e da Unas e dessa juventude aqui ó I love Heliópolis e uma coisa o Lula ele falou uma coisa muito importante aqui ele falou assim qual é a nossa causa a nossa causa aqui em Heliópolis elegeu o Lula pra presidente da nossa nação não só o Lula mas um corpo de senadores deputado estadual deputado federal que vai ajudar o Lula a transformar essa nação em um bairro educador e também o Haddad governador gente olha que time maravilhoso o Lula falou do Corinthians né fazer uma metáfora aqui e tal a gente tá no jogo o Brasil infelizmente tá perdendo de 2 a 0 mas nós temos o Camisa 9 aqui ó ele tá no banco pronto pra entrar e virar o jogo a gente consegue ganhar de goleada e nós somos o técnico só basta a gente votar direito e eleger o Lula como presidente da nossa nação e fazer a diferença obrigado Lula obrigado Haddad obrigado Grace brincadante obrigada a todas e todos que tiveram aqui ao pessoal que ficou lá fora no telão muito obrigada a todo mundo queria obrigado